É sessão bota fora, é sessão preço pra deixar o cabelo em pé, Máxima, Eletrodomésticos, loucura total, serviço com preço bom. Quero saber qual é a notícia boa. Bom, estamos entrando no mês de aniversário da Máxima, 12 anos de empresa. Na questão Eletrodomésticos, temos várias marcas de produtos à pronta entrega, coifas, cooktops, fornos, ar-condicionados. E preço enlouquecedor? Preços imbatíveis, preços de acordo com a qualidade do serviço. E o serviço? E o serviço que é o nosso grande diferencial, que é onde tudo começou há mais de 12 anos, né? Somos top 20 LG do Brasil, estamos entre as 20 maiores e melhores empresas autorizadas da LG no Brasil. Então toda a parte de ar-condicionado, instalações, manutenção, a gente tem aí um serviço excelente pro pessoal. Venha conferir, essa é a Máxima.